Seguimos o rolê de ósseo Chegando ao final de la hordita Última horda restante Tá fazendo zumbis aqui Só conforme o modo de você pegar de ósseo quando você não vem com necos aqui nessa missão, ô Pedro? Não De 10 a 60 De 10 a 50 Nossa Mas você não tem ninguém com necos E Aquele bicho com um gatinho e esse aqui, né O gato pelo menos ele tá aumentando o dano e Caralho 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 Nossa Caralho Caralho Ah, só pra você ver a experiência da cor, tem um azul claro, que é aquele que dá escudo, tem o laranja aqui da Oxum, tem um mais pretinho que dá estilo, não sei, e tem um amarelo, não sei lá, porque que é o amarelo essa bosta, tem uma bula lá embaixo, uma bula só lá embaixo. Caralho, é muito dano o ataque do negócio do gatinho. Caralho, o que é esse cara, velho? Ah, não relaxa que eu acompanho ele, pô, eu fiz um outro gatinho, tem muito caralho, tem busca pra caralho aqui. Eu tava tentando matar azul aqui, quando meu gato caiu, eu fiz esse detalhe. Nossa, mas que merda. Calma, eu não buguei, velho. Gente, eu buguei. Nossa, eu já buguei do jeito, tipo, eu fico caindo o tempo inteiro, velho. Eu buguei. Eu buguei. Eu buguei uma que vai ajudar não. Agora que ela vai ajudar o negócio. Aí eu buguei. Aqui uma bolsa azul aqui. Ah, mas ainda bem na hora que tá sabe, vão ter essa extração extra r32 aí quadrado Pedro. Dude. Ok. 102, a porra do trem cortou o nó certinha, pegou quanto? Tá travado pra mim, não consigo mexer lá Agora 190, 8 sensores neurais, 24 amostras de filtro, 2 coordenadas da nave 48 restos, 2.807 chapas de medalha, 355 de endo, mais uma relíquia S7, uma O1 e uma relíquia que os fila da ponta do... 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 do hordes, não para, tu sei que tu me envia uma relíquia G1 G1 tá dando o que a relíquia G1, hein? Não sei, sei como é que é que eu acho Mano, como é que eu abro essa relíquia? A G1 tá dando o diagrama de forma Venca Prime Laminas Bratton Prime Cano Balística Prime Cordão Silva e Aedes Prime Lâmina e diagrama de Galatini Prime Eita, saiu do esquadrão por que, Pedrito? Não sei não, né? Eu saiu sozinho, né? Eu vou... eu vou sair, eu vou deixar o controle carregando aqui e vou jogar alguma coisa pra comer Beleza Tanto que o Vegetation apareceu pro FIFA não é cola Qualquer coisa é só... mandar mensagem Ou esse aqui, eu sei que arma que eu vou fazer? Please Que arma? Qual arma que você tá falando? Chamando-se do esquadrone Chamando-se para o esquadrone, senhor Aceite-a-la com o tiro do esquadrone, senhores Ah, eu aceitei Vai no navegação, Pedro Aperta quadrado R1 Aí vai aparecer jornadas Aí a jornada cê tá fazendo lá Vê se eles liberou o caminho lá pra você poder ir pra... Ir pra terminal de Marte lá Vê lá primeiro Agora que eu apareci foi aquela missão Ah não, eu apareci a Terley Marques agora Então, aperta X lá e vai lá matar o bicho É, eu morava, ia faltava fazer Eu falei que eu fiz Eu falei que eu tava te falando Eu falei que eu não queria acreditar Quando eu te falar tem que acreditar Tem que acreditar Aí você vai colocar Aí você vai colocar essa jornada Da Archwing, pode ser a próxima Sui, entendeu? Concluir ela rapidamente, logo Rapidamente, logo Pra você poder ir até o Relay Sossegation É, tem Sessores neurais aqui, neuróides No Na missão de defesa Não é chato a defesa Um Formorian Estão ganhando Formorians Da armada Da armada Hazard Pack Então, iniciando ele Se indicar aqui É um Frost, velho O Guardião de Gaffo Mate ele Mata Mata ele Mate ele Usa o poder do Triângulo Da anelos 200 espadado E mata ele logo Aciona o caminho Matei já Aciona o caminho Pra poder chegar e mate Mano, todos os guardiões São fracos assim, velho Só esses iniciais É só o primeiro, velho Se botar um guardião Que não morre no primeiro Se você morrer 10 vezes Você vai animar Jogar Warframe de novo Ok Já pensou, você não tá sozinho Você não tem Você tá sozinho Você não tem nenhum truta Pra te ajudar Que nem a maioria do pessoal Que começa a jogar Warframe Daí, tipo, os caras pegam Tipo, como é que chama é? Bota um boss difícil pra caralho De terminal Pra você poder matar E aí? Você vai lá e morre Pra ele uma vez Duas vezes Dez vezes Você vai animar Voltar de novo Pra matar a mão E jogar algum do bicho Não vai, né, mano Então tem que ter um bicho fraquinho Vou começar a romancear Ok Arquite, gente Arquite Sei lá, velho Arquite 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 É bom isso? Você vai lá Tipo, é o negócio De você voar no espaço Aí, tá ligado? Você quer voar que não é uma borboleta Você senta o sonho E voar com uma borboleta Chegou o seu momento De brilhar Vai lá no quadrado Vai lá no quadrado Lá Aperta R1 Jornadas Aquele que em cima Da missão de Artwing Aperta X Eu liberei agora O negócio do Void Deixa eu instalar o segmento Finalmente Da Relíquia Você vai precisar de abrir Relíquia Pra você poder Como é que chama? É pra você poder atingir O patamar aí Eu vou te explicar como é que você Pega um glifo aqui Que eu me esqueci como é Acho que é um Options Deixa eu abrir o... Ah, não Abra a Relíquia agora Eu faço muito negócio Não, aceita o convite primeiro Aceita o convite primeiro Tu vai abrir Relíquia Quando eu te pedir Pra abrir Relíquia Pô Não vai fazendo as coisas Reviria não Depois você perde o negócio aí Tá ligado? Aceita o convite Vai, Pedro Aperta Options Vai lá em Perfil Lá em Perfil vai ter Glifo É o último negócio lá embaixo Já tá vendo aqui Tem um desenhozinho Na frente do meu nome lá Antes do Ezequiel É o Rei Cator Então Você vai escolher um Glifo Por ser aí Desses aí Que tá desbloqueado Entendeu? Você vai ter Vai ter alguns Alguns desbloqueados Entendeu? Aí você vai pegar O que tiver desbloqueado Pra ficar diferenciado Entendeu? Pra mim Tudo tava Acheu aquele Nossa Operação Isso aqui Você vê qual que é O que eu tenho Diferente Vai mudar o meu Também Aí você vê Botar tudo Pra Platina 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 Não, mas tem uns Que vai tá Colorido Tipo do Volt Lá embaixo Do Excalibur Botar o do Volt O Tímulo Vamos da Biscate Da Lotus Eu? Já não Vou tá Camus Eu Comer O Bain Eu 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 Comprei Qual que é Qual que é Vai na nave navegadora Aqui Perta quadrado R1 Você vê a jornada Ativa a jornada Dartwing Depois aperta X Em cima dela Que ela vai te mandar Fazer a missão Pra ela ir Porque futuramente Você ir pra Marte Você vai precisar Fazer Quer ver Você ir pra Marte Não Você ir Pra Seres Você vai derrotar O Sargento Eleard Fobos Que é um Boss Lá de Fobos Da Lua de Marte Derrote Elite Criou Criou em Orca Aqui em Marte Derrote 300 inimigos Arid Greener Em Marte Que é fácil Aperfeiçoe Uma relíquia Uma vez Abra essa relíquia Que eu tenho Um No controle Não Tipo assim Espera um pouquinho Abra 3 relíquias Elite E analise 3 fragmentos De Cephalon Em Marte Derrote Sabe aqueles fragmentos De Cephalon Azulzinho Que fica piscando Que eu tenho que escanear Você vai ter que escanear 3 aqui em Marte Derrote 150 inimigos Em uma Única missão Não vai ter que achar Um assassinato Pra você fazer E tal Beleza Agora você vai acionar Acionar A jornada Da Artwing Que é pra você Fazer ela Liberar ela E ter que tirar dela Mais pra frente Entendeu Cadê Já derrotaram Derrote 3 inimigos Em Artwing Em Marte Não Aperta quadrado Aperta R1 Aí vai estar Jornada Só vai apertar Em cima Da jornada Da Artwing E colocar ela Como sua principal Aí ela já vai te mandar Você fazer missão Específica Pra ela Entendeu Sempre tiver jornada Pra você fazer Você vai fazer isso aí A minha O preconceito Do Jordans Aqui Que é a última Aqui Assassinio Golem A minha É a última Jornada Que tem Que eu tô fazendo Ainda Que eu tô meio Desanimado De fazer Isso aqui Também Injulativo Mas Você tem que fazer Na jornada Pra você poder Liberar suas coisas Entendeu Ganhar Contos Uns pontos Uns pontos É Nesse Aqui Agora De Europa De Europa E de Europa Eu vou passar Turra Pois é Mas você já Chamou a missão Já da Artwing Pra não é Começar a fazer Pra liberar você logo Pra saber Como é Que aconteceu A missão Deixa eu trocar No Warframe Vou botar Um aqui Mais Mais de boa Aqui Vou botar No Voban 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 Estava enxuda Enxuda não Pedrinho Elas levaram O sol De guitarra Zinho Elas levaram O vento De guitarra Zinho Eu te botei A mão Veja se Tá molhada Mas ela precisava Do sol Pra cheirar Elas for Uma barata Eu deixei Bem claro Nossa Tava molhada Eu deixei bem claro. Estenda. Não vai me dar não. Eu deixei bem claro. Estenda a roupa dali e a daqui. Ah, gente. Mãe, a gente não achou. Mãe, ó. Era não levar o sol. Ah, gente. Não vai tirar mais pontos. Sua mãe tem que dar noção cascudo, Pedro. Bater no seca chibata. Peraí, peraí. Sua mãe tem que bater no seca chibata, Pedro. Cara, também da cabeça do Valban. Parece uma chapa de ferro velha. Senhores. Estamos aqui ajudando o Pedrito. Pedrito de Ceará. E assim que voltarmos, vamos estar fazendo acciónes. Gastei pontitas. Tchau, tchau. Agora que eu deixei. É preciso ver. Tá, peraí. Por que você faz uma casa? Minha filha. Vô. A senhora acha que é pesadinha, mas ela tem a sua cabelo.